Consegui Augusto, já testei também com o videocassete, mas o conversor que eu tinha comprado deu certinho, então o que eu fiz? Vê se ficou bom aí ó, tem uma pequena tremulação, mas é uma cintilação aí um pouco chata, mas a imagem está estática. Engraçado que no videocassete com esse sistema aqui não deu certo, funcionou, mas ficou variando, então o que eu fiz? Modulador RF, conversor VGA e a plaquinha. Então, está funcionando o transformador, eu consegui fazer ligar na imagem. Então, vamos lá. Eu tinha adaptado LCD aqui, mas eu não ficou muito bom não. Ó, chata e tô. Saca só. Viu? Ó lá. Vê se complementou. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse tubo lá no lugar dele. Vê se ficou aceitável. Ah, os riscos que eu tinha falado, vou aproximar a imagem ó. Aqui os riscos verticais de que forma a imagem ó. Só o preto e branco tem. Vou mostrar. Que nem aconteceu no vídeo. A imagem não tá 100%, mas perto da... Foi o máximo que deu pra fazer. E deu pra fazer direitinho ó. O esquado dela. Então, eu queria um palpite seu aí. Se deu certo ou não se valeu a pena. Valeu. Tchau. Tchau.